Eu trago boas notícias para os nossos consoles portáteis Android e para os smartphones. Uma versão do emulador Xenia do Xbox 360 está sendo desenvolvido para Android, e com ele vai ser possível jogar jogos da geração de PlayStation 3, como GTA IV ou Red Dead Redemption. Essas imagens estão sendo renderizadas pelo Xenia, eu vou te explicar um pouco melhor, mas muito cuidado, com essa notícia podem surgir APKs fake que podem ser maliciosos para o seu smartphone ou console portátil Android. É sobre isso que eu vou falar aqui hoje, mas antes, se você curte o meu tipo de conteúdo, faz-o saber. Se inscreve no canal, clica no sino de notificação, deixa um like, considera virar um membro. R$ 1,99 por mês, você me ajuda a fazer vídeos diários. Primeiro aviso importante é que até esse emulador ficar disponível no seu aparelho Android pode demorar meses ou, mais provavelmente, anos. Xenia é um emulador de Xbox para computador, só que eles começaram a implementar agora a API Vulkan, o que vai possibilitar eles a rodar em smartphones. Ainda falta muita coisa no desenvolvimento, esses frames que vocês estão vendo são só frames, por isso que não tem FPS, não tem nenhum outro tipo de informação ali ao redor. Eles renderizaram somente frames específicos de alguns jogos dentro de um Snapdragon 888, usando o Adreno 618. Então, se alguém falar que está rodando o Xbox no smartphone, ainda não é verdade. Eles renderizaram somente esses únicos frames de cada jogo, mas está impressionante. Por exemplo, aqui nesse frame do Red Dead Redemption, dá para ver que a renderização está quase perfeita, exceto a vegetação lá no fundo da imagem, que está tudo com clite gráfico ainda. Algo semelhante acontece aqui no GTA IV, parece que está renderizando mais ou menos normal, mas quando a gente compara com ele sendo renderizado no computador, a gente consegue ver que tem uma grande diferença entre as duas imagens, mas mesmo assim é impressionante ver que um aparelho Android está conseguindo renderizar os gráficos dessa forma. Agora eu tenho que deixar vocês avisados, muito, muito cuidado. Talvez vocês tenham ouvido falar do projeto Artemis. Alguns meses atrás, viralizou aqui no YouTube um canal que dizia que estava desenvolvendo um emulador de PlayStation 3 para Android. E eles postavam ali vários vídeos de gameplay. Eu acho que em algumas instâncias tinha até APK para baixar, e era tudo mentira. Foi revelado que eles colocavam ali botões em cima da tela e um vídeo de PlayStation 3 rodando, e eles fingiam que estavam jogando PlayStation 3 ali em cima. Até descobrirem tudo isso, o canal já estava monetizado, já tinha gente instalando APK nos seus aparelhos. Foi uma confusão, e quem sai perdendo com esse tipo de fake news é a comunidade de emulação. Então fica atento, se você vê qualquer lugar falando que está rodando Xbox e que tem um APK para você baixar, pergunta aqui no meu canal, ou checa diretamente no Discord do Xenia. Vou deixar o link do Discord deles aqui na descrição. Se eles não tiverem divulgado nada, com certeza o APK que você encontrou é fake. De qualquer forma, essas imagens que eu estou mostrando para vocês são reais. Eu peguei diretamente no Discord deles os desenvolvedores que publicaram. Lembrando que por enquanto é só um frame, mas a boa notícia é que o desenvolvedor do Skyline também está ajudando eles. E isso é a melhor parte. Colaboração entre desenvolvedores de emuladores para poder aperfeiçoar esses softwares com gente que entende mais de alguma coisa ou outra. Porque aparentemente o desenvolvedor do Xenia não entende muito de Android, e a ajuda do desenvolvedor do Skyline é essencial. E é muito curioso a gente comparar ele com o Skyline, porque parece que eles estão seguindo caminhos reversos. O Skyline em muitos jogos, antes abria só o som, e a gente não via imagem nenhuma. Eles deixaram para emular a GPU gráfica no final do desenvolvimento. Enquanto nessas imagens do Xenia, dá a entender que eles estão trabalhando primeiro na GPU gráfica, em renderizar os gráficos da forma certa, para depois recompilar todo o emulador para Android, e a gente poder começar a botar ali alguns jogos. É importante reforçar que vai demorar meses, e mais provavelmente anos. Eu vou acompanhar o desenvolvimento deles de perto, porque eu quero muito, muito poder jogar Red Dead Redemption, e talvez até GTA IV, aqui dentro do meu AYN Odin, o melhor console portátil que eu tenho no momento, e minha maior recomendação. Só de sonhar com a possibilidade de jogar esses títulos dentro de um smartphone, seria maravilhoso. Eu sonho que num futuro breve, todas as plataformas vão poder ser emuladas de forma portátil. E quando isso acontecer, muito mais gente vai ter acesso a esses jogos que vinham completinhos, sem pay for when, sem microtransações, sem precisar comprar cosméticos. Esses jogos você comprava o DVD, e ele estava ali completinho, do início ao fim, você consegue começar e fechar ele sem gastar nada extra. E esse é um dos motivos para eu amar tanto emulação, e não gostar tanto assim dos novos jogos Android que estão saindo por aí. Mas agora me conta aqui nos comentários suas percepções sobre essas imagens renderizadas do Xenia. Elas também te enchem de esperança, como eu? O que você observa aí nelas? Tô curioso, me conta aqui nos comentários. Lembra de deixar o like. Muito obrigado por fazer parte dessa jornada. Meu nome é Victor e Emine, como sempre, eu volto no instante.